Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, a Fran acendeu o fogo aqui hoje para fazer um chambari e eu vou aproveitar o forno do fogão para fazer uma receita para vocês do bolo de fubá. A Fran vai fazer o chambari e eu vou fazer o bolo de fubá para nós tomar café agora, pela manhã. O fogo está aqui a todo vapor, nós vamos aproveitar aqui o forno para assar nosso forno daqui e nós vamos assar o bolo de fubá, gente, na gamela, porque na gamela a gente descobriu que ele fica bem mais saboroso e aí nós vamos assar ele na gamela e eu vou passar a receita para vocês dos ingredientes aqui agora, tá? Mas se o povo não tiver gamela, amor, igual nós... Se você não tiver gamela em casa, gente, pode ser na forma mesmo, normal, não tem problema não. É porque a gente está aproveitando que tem a forma que tem a gamela e a gente vai assar nela, mas na de alumínio também fica maravilhoso. E eu vou passar os ingredientes para vocês agora. A gamela, gente, não é de madeira, viu? Ela é de barro, tá? Ela é de barro, só reforçando aqui. Porque teve gente que perguntou da outra vez se a gamela era de madeira e eu falei que não lá nos comentários, que era de barro. Então, eu vou passar os ingredientes para vocês aqui agora, todos os ingredientes e nós vamos pegar todos os ingredientes e bater no liquidificador, gente, que é mais rápido, tá? Eu vou dar a receita para vocês agora. Primeiramente, são três ovos, tá? Eu vou quebrá-los aqui e vou... Já vou colocar direto no liquidificador. Três ovos. E esse ovo não tem perigo, amor? Esses ovos aqui não tem perigo, gente, que eu peguei lá embaixo agora. São ovos novos. Frescos. Fresquinho da hora. De galinha caipira. Três ovos de galinha caipira, mas se você não tiver de galinha caipira, pode fazer de um ovo de granja também. Não tem problema nenhum. Então, eu coloquei aqui três ovos e aqui eu vou botar, gente, 500 ml de leite. Esse leite pode ser, se você não tiver o leite de vaca, pode ser o leite coco, não tem problema nenhum, tá? São 500 ml de leite. Duas xícaras de açúcar, gente. Duas xícaras, dessas xícaras grandes. De 200 ml. De 200 ml, tá? É porque a gente não tem as vazias tudo igualzinha, mas a gente vai aprendendo aqui também. Então, são duas xícaras de açúcar. Duas xícaras de açúcar. Uma xícara de banha de porco aqui, que é a nossa. Nós usamos a banha de porco, mas se você tiver o óleo de soja, não tem problema nenhum. Pode ser o óleo de coco também, mas nós aqui vai ser a banha, gente. Uma xícara de banha de porco. Pode ser margarina também, amor. Pode ser margarina também. A Fran tá participando aqui um pouco. Ela filma e fica me dando umas dicas também, gente. Vocês estão com saudade dela? E agora é uma xícara de farinha de trigo. Você vem e coloca. Nós vamos colocar todos os ingredientes dentro do liquidificador e depois vamos bater. E duas xícaras grandes, gente, de fubá de milho. Tá vendo? Duas xícaras grandes. Tá na tigelinha aqui porque a gente tá improvisando, mas tá? É duas xícaras grandes. Vocês já sabem. Gente, e uma xícara de 200 ml de queijo, queijo ralado. Se você não quiser ralar o queijo, você pode pôr o pedaço normalmente. Não tem problema. Nós aqui ralamos o queijo porque o queijo, gente, deixa o bolo mais saboroso. Ele fica bem macio a todos, tá? Olha o queijo. Agora nós vamos pegar o próximo ingrediente, é esse aqui, o pó royal. Só que nós não vamos colocar ele agora. Nós vamos bater todos os ingredientes depois que a gente vai colocar o pó royal. Entendido? Agora nós vamos lá bater no liquidificador e volta. Porque aqui na nossa cozinha ainda não tem a tomada, gente. A gente terminou aqui, mas ficou faltando com a energia. Falta. Mas nós vamos colocar, em nome de Jesus. Pessoal, lembra do pó royal que eu falei que era o último ingrediente? Nós vamos colocar ele agora. São duas colheres de sopa, viu? Colocar aqui. Nós vamos bater junto com os outros ingredientes. Lembrando que a nossa gamela aqui já está no ponto, ó. Toda untadinha. Está só esperando o bolo para assar. Olha só, olha só, está prontinho aqui. Batido todos os ingredientes, está vendo? Lembrando, gente, que nós colocamos aqui um pouco de canela em pó. Para ficar melhor para desenformar e o bolo não ficar tão branco, sabe? Mas se você não gostar da canela, gente, pode ser só mesmo a margarina ou a banha de porco. Para ser um taco. Eu vou colocar aqui agora. Gente, esse bolo é ótimo. É fácil de fazer. Para o café da manhã é uma maravilha, viu? Eu convido vocês a participar do nosso café da manhã daqui a pouco, viu? Se vocês gostaram, deixa aí. Dê o seu joinha, curta, compartilhe. Para levá-lo ao forno. Vamos pegar uma louva aqui. Gente, o forno, para ele funcionar do fogão a lenha, a gente colocou... Está vendo que a lenha está lá atrás? Eu vou começar a fazer o chambari agora, enquanto o nosso bolo assa. Eu vou abrir logo o forno aqui, gente. O forno já está quente, viu? Boa, amor. Vamos lá. Nossa, está pegando fogo tudo aqui. Pessoal, nós vamos fazer aqui o teste do garfo. Parece que o bolo já está pronto, né? Ótimo. Nossa, amor, vai lá de novo. Ah, mas está cheirando. Olha, gente. Explica o garfo limpinho. Olha aí, pessoal, está vendo? Está assadinho já o bolo. É rápido aqui nesse forno. Nossa, muito rápido. Eu acho que não foi nem 40 minutos, né? Foi. Gente, mas no forno convencional, posso ser que demore um pouco mais, tá? Mas foi muito rápido. Agora a gente só vai esperar dar uma esfriada para poder comer. Olha, pessoal. A gente diminuiu até o fogo ali, porque quando ele está assando, quase do jeitinho. Não pode pôr muito fogo, viu? É um fogo brando mesmo. Não precisa pôr muito fogo, não. Então, nós vamos desenformar ele aqui. Já estou fazendo o café lá dentro. Olha só. A Fran já arrumou a mesa. Está tudo bonitinho aqui. E o bolo está aqui, gente. Assadinho, ó. Dê só uma olhada. Esse é o bolo de fubá, gente. Muito fácil de fazer. Você pode fazer aí na sua casa. Para você tomar café ou café da tarde, alguma coisa assim. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe. Tudo na paz de Cristo. Pessoal, eu vou cortar aqui, então. Olha aqui. Sente só, gente, o aroma. Muito bom. E agora nós vamos tomar café, né? Pessoal, agora nós vamos tomar um cafezinho, comer um bolo. Que nós merecemos, né? Bom, hein? Bom, hein? E agora nós vamos tomar café, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto